Alô meu povo querido de São Valério, é com muita honra que eu peguei a minha rainha Viola para me fazer uma homenagem para meu querido São Valério, eu que tanto representei e represento essa cidade, levo esse nome na nossa cultura e levo com muito orgulho, porque eu tenho orgulho de ser São Valeriense. Eu quero aqui cantar o hino de São Valério na Viola e para você São Valério, eu tiro o chapéu. Entre tantos estados que existem, nesse nosso imenso Brasil, Tocantins é mais um tronco forte, São Valério é ponta de sua raiz. Somos parte de uma história de coragem e determinação. São Valério, de pedras preciosas, as riquezas que existem em nosso chão. Até mesmo a nossa agricultura, somos parte da bandeira nacional. São Valério, de pedras preciosas, as riquezas que existem em nosso chão. Como o símbolo da paz também temos na pecuária o branco dos animais. São Valério, de pedras preciosas, as riquezas que existem em nosso chão. São Valério, São Valério, vermelho, branco, verde e amarelo são as cores da nossa bandeira. São Valério, São Valério, São Valério, vermelho, branco, verde e amarelo são as cores da nossa bandeira. Orgulhosa cidade de São Valério, São Valério, são as cores da nossa bandeira.